E aí galera, boa tarde, são 16 horas, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 21 de agosto de 2015 Estamos aqui na rodovia Respeit em Curto, no estado de São Paulo, Barra do Turco, quase próximo a pedagem Estamos indo para o sul, galera como... deixa eu explicar para vocês, esse vídeo aí foi gravado dia 21 de outubro Nós já estamos aí 21 de agosto, perdão, 21 de agosto Nós já estamos já em outubro aí, eu estou de férias Eu fiz esse vídeo aqui, vou deixar guardado aí para me colocar na série Quando não tiver vídeo para pôr, para postar Eu vou fazer uns vídeos e deixar guardado aí e vou pôr Talvez eu coloque antes, talvez eu coloque depois Só para quando eu pegar fez eu ficar sem vídeo Está chovendo aí, está friozinho, 16 graus Estou indo para casa, estou carregado com 30 toneladas Carreguei em Santo André No ABC Paulista Estou indo lá para Tubarão, Santa Catarina Estou com Scania R440 Opticruiser 12 de março, caixa automatizada Estou indo lá para Tubarão Não sei o que eu vou estar fazendo hoje, porque hoje eu estou postando esse vídeo aí Também não sei que dia que eu vou postar, que dia seria hoje E se o vídeo entrou hoje é porque eu estou postando hoje Eu não sei que dia que é do mês aí Então vou deixar guardado aí Eu gravei ele, já falei dia 21 de agosto de 2015 Na Barra do Tudo E vou pôr ele para frente aí, conforme a gente vai Vai pegando aí as mães Está arrumado, está meio torto aqui no suporte aí Mas estamos chegando até o próximo pedaço Quero dar um alerta aí galera Eu canso de falar para vocês Tomem cuidado desse pedaço aqui Da Barra do Turve Essa surve aí, está muito acidente E quando está chovendo assim, até me arrepio todinho Eu vejo se essa garainha já fica assim Porque Você está indo para casa, rapaz Porque de repente um Um fio de gangue me tomba numa curva dessa aí Você acaba ficando ali até amanhã de manhã Você já pensou? Você é ansioso indo para casa E o cara tomba aí numa curva dessa E você tem que ficar aí até amanhã Esperando limpar a pista Pertinho de casa Aí é osso, né? De acabar, né? Mas se Deus quiser não vai acontecer nada não Vai estar tudo certo Porque essas curvas aqui são bem perigosas Mas cuidado, cheio de radar Cheio de tudo isso É... E aí... Tomem... E aí... E aí... Essa região aqui é uma região chumforosa, sabe? Quer ver, na época de junho, julho, é uma região muito churrosa, é tipo Serra do Mar, tem essa característica de neblina, chuva fina, característica da maioria das Serras do Mar, né? Sessenta por hora, caiu uma catraquinha lá dentro da gaveta de ferramenta, levei um susto, me senti pegando alguma coisa. Eu sou muito assustado, qualquer coisa eu me assusto. Essa curva aqui também tomba bastante caminhão. Ah, bom, aqui não tem nessa reje aqui, é difícil achar uma curva aí que não tomba caminhão. Parece que tem ímã no barranco. Como é que será que vai estar minhas férias, né? Será que eu vou estar bem, vou ter que renovar minha carteira, provavelmente eu devo estar fazendo a renovação da minha carteira. Então eu tô gravando pro futuro esse vídeo, pra mim pôr em outubro, pra eu estar de férias, então eu não sei como é que vai estar, como eu vou estar inventando. Tem muita coisa que fazer não, vou ter que renovar a carteira, dar uma mexida nos dentes, e é o que eu vou fazer. E é o que eu devo estar fazendo, né? Hoje, amanhã, antes. Mas eu vou deixar a descrição aí no vídeo, do que eu estaria fazendo. Batei uma soneira agora em 4 dias, rapaz, na ave marinha. Batei um 4 dias agora que não é fácil, não vou vontade de encostar aí num barranco e dormir até umas 7 horas da noite. Vai estar perdinho, ó. Tem menos 200km pra eu chegar em casa. Vou acelerar que nós já chegamos. Vou pegar uma descidinha aqui forte agora. Uma descidinha das 3 bicas. Antigamente essa pista aqui... Era pista única, né? Agora que ela é duplicada. Demorou pra eles liberar a parte de cima lá, sabe? Por causa de um tal de papagaio, cara roxo. Os ninhos que ele fala ali, ambiente dele, habitat dele. Aí não foi fácil pra ele liberar lá. Ah, que abrição de boca. Preguiça. Aqui, aqui é a 3 bico, ó. Dão um pouco de caminhão aí, tá com o pé também, ó. Mas os guardas sempre ficam ali. Mesmo tendo um radar ali em cima, a Polícia Rodoviária Federal, eles ficam aqui, ó. O radar. O cara passa aquele radar lá e solta. Chega que ele leva multa. Aí é 3 bico, ó. Beleza, galera? Curte o vídeo aí. Se inscreva no canal. Eu não sei o que eu devo tá fazendo hoje. Se eu vou tá vivo, tá morto. Com mais que eu tô vivo. Mais magro. Vou pôr esse vídeo. Tô gravando esse vídeo pra deixar aí em estoque. Vou pôr mais pra frente pra vocês. Com certeza eu vou fazer mais vídeos. Vou fazer... Os vídeos instrucional. Esse pedaço aqui já caiu umas par de vezes. Ó, um monte de volta, né? Esse radar aqui... Quebrou a perna. Muito neguinho, hein? 60 por hora. Os caras largavam aqui de cabeça pra baixo. E a outra curva ali. Que já tombou até o caminho. Os caminhos da firma ali. Abraço, galera. Valeu. Obrigado, hein? Tchau.